Talvez você que está desse lado, quantas vezes você já tentou emagrecer? Quantas vezes você já pensou, esse negócio não vai dar certo? Estou mais uma vez dando para trás. E há quem me diga nos atendimentos que tem até mesmo vergonha de compartilhar com a família que está mais uma vez tentando emagrecer. Eu sou a Cíntia Seabra, eu sou psicóloga, especialista em compulsão alimentar e emagrecimento e nesse vídeo eu vou te contar, eu vou te revelar por que o segredo para emagrecer está aqui na sua cabeça. Fica comigo e se você de fato gostar desse vídeo, se você realmente, esse tema te chama atenção, você já tentou tantas e tantas vezes e não está conseguindo, faz o seguinte, deixe a sua curtida já para mim aqui, ao final do vídeo, por favor comente, divida comigo um pouquinho da sua história e também compartilhe com tantas e tantas pessoas que certamente você conhece e que estão brigando com o ponteiro da balança. Eu conto com você para que a gente possa sim deixar esse mundo mais leve à medida que as pessoas tomem consciência que o emagrecimento começa pela cabeça. Mas vamos lá, vamos lá. A primeira coisa que você precisa ter logo consciência aqui de cara é o seguinte, se você muda a sua mentalidade, você consegue mudar os seus pensamentos, você consegue mudar os seus hábitos, você consegue se organizar melhor, você consegue cumprir com o que você quer no seu dia a dia. Você já deve ter notado aí que inúmeras vezes que você tentou emagrecer, o que acabou te sabotando foi aqui na tua cabeça. E quando você tem consciência, quando você tem presença ali no que passa dentro da tua cabeça, quando você vira uma chavinha aqui, aí ninguém mais te segura. E o seu emagrecimento certamente vai ficar bem mais facilitado. Eu gosto de dizer que emagrecer é simples, mas às vezes o que dificulta, o que complica, é exatamente a forma que você pensa a respeito do seu emagrecimento, a maneira que você enxerga a tua vida, a maneira que você lida com as situações, com as pessoas e até mesmo com você. E aqui eu vou compartilhar contigo quatro pontos, quatro aspectos para você se atentar, para você se lembrar e para que assim o seu emagrecimento seja muito mais facilitado e muito mais sustentável. A ideia sempre é que você possa ter a tua cabeça como uma aliada. Ela tem que ser parceira tua, ela tem que jogar no seu time. Agora, se você não tem a tua mente como uma aliada, se você não mudar, muito provavelmente, a forma que você está pensando e enxergando a realidade da sua vida, é bem capaz que você pode sim correr o risco de seguir aí padecendo com excesso de peso ou até mesmo aquele conhecido e cruel efeito sanfona. Mas vamos lá, o primeiro grande ponto a ser aqui prestado atenção, o primeiro grande ponto para você se ater a ele, aceite as mudanças. Aceite que a vida é muito mais dança do que luta. Aceite sim que as coisas vão mudar. Aceite. A grande maioria das pessoas que querem emagrecer e não conseguem, elas têm um perfil bastante controlador. Será que você é uma pessoa controladora? Para um pouquinho esse vídeo agora e pensa aí. Você é uma pessoa muito controladora? Você já percebeu se você sofre demais quando você tem uma expectativa, você quer que as coisas sejam de um jeito e quando elas não são, você sofre. Aí você se sente mal, com raiva, preocupada, irritada e de repente vai descontar lá na comida. Acontece isso por aí? A vida é muito mais dança do que luta, minha gente. O que eu quero dizer com isso é que se você não tiver flexibilidade, se você não tiver a malhabilidade para entender, compreender e aceitar as intercorrências da vida, você vai correr o risco de sempre estar muito em desagrado com tudo que te acontece. Inúmeras pessoas, sim, inúmeras pessoas que chegam até mim, elas são muito controladoras. Quando alguma coisa sai diferente do que elas gostariam, elas emburram, elas ficam chateadas, elas ficam amarguradas, angustiadas, deprimem, não aceitam. E nessa ocasião de não aceitar a vida como ela é, nessa ocasião de estar muito mais apegada a uma fantasia, a um desejo imaginário e quando não acontece, é que elas vão para a comida. Elas vão lá para a comida se entorpecer de uma realidade que está doendo e essa realidade está doendo, está machucando porque elas simplesmente não aceitam as mudanças. Então, assim, se você quer realmente emagrecer, você precisa mudar a sua mentalidade nesse aspecto. Muitas vezes temos expectativas, temos planos, mas a vida não vai acontecer do jeito que você quer, do jeito que você espera. É importante, sim, que a gente pare de brigar, pare de lutar, querendo do meu jeito, eu acho que do meu jeito é melhor. Não, não, não vai acontecer. Você vai sofrer demais e se você continuar assim, sofrendo, amargurada, eu não aceito, eu não aceito tal coisa, eu não aceito. Pode ser que você vai continuar ganhando peso, pode ser que você vai continuar aí dentro da sua frustração, dentro do seu desapontamento, comendo a sua frustração, comendo o seu desapontamento, ganhando peso. Então, o primeiro grande passo para você realmente virar uma chave na tua cabeça é começar a ter consciência que a vida não acontece para te agradar. As coisas acontecem, a gente tem desafios, intercorrências, adversidades, as coisas não acontecem do modo que a gente gostaria. Cuidado, portanto, com as suas expectativas, porque se elas forem muito elevadas, o tombo vai ser no mesmo tamanho. O segundo ponto aqui para você virar uma chavinha e realmente conseguir emagrecer, virar uma chavinha aqui, né, como eu disse há pouco, acredite em você. Acredite em você, tenha mais confiança em si. Essa história não vai dar certo, não só essa história de emagrecimento, mas uma história saudável, feliz na sua vida, ela não vai dar certo se você não acreditar em você. Mas, Cíntia, o que eu faço para acreditar em mim? O que eu faço, Cíntia? Me ajuda. Como que eu posso aumentar a minha autoconfiança, ser mais confiante, ser mais segura? A primeira coisa que você tem que tomar conhecimento é o seguinte, se você não olhar para você, se você não prestar atenção em si, se você continuar colocando os seus olhos em tudo que te rodeia, tudo que está ao teu redor parece que é mais importante que você mesmo, você não tem conexão consigo. E se você não olha para você, se você não se percebe, se você não tem conexão consigo, como que você vai ter mais autoconfiança? Como que você vai se sentir uma pessoa segura? Então, o primeiro grande passo para você acreditar em você, para você caminhar pela sua vida, e talvez as coisas que te acontecem, sabe, no dia a dia, elas não te darem aquele chacoalhão que às vezes você vai para o chão, vai comer, perde a esperança, não tem jeito, a vida não presta. Vamos parar com essa história, traz o foco para você, presta atenção em você. Isso é a melhor forma para você aumentar a sua conexão consigo. Você precisa colocar os olhos em você. Eu entendo, concordo, que sim, a gente tem que olhar para o próximo, a gente tem que manter os nossos compromissos, a gente tem que honrar as nossas responsabilidades. Essa é a caminhada da vida, mas assim, para tudo isso funcionar de maneira equilibrada, para que você tenha satisfação, para que você tenha felicidade, para que você minimize os seus desequilíbrios emocionais, e portanto não vá descontar na comida, você precisa colocar os olhos em você. Se você não presta atenção, se você não se nota, se você não se respeita, como você vai ter confiança? Concorda comigo? Terceiro grande ponto para você tomar atenção. Colocar atenção. Fique feliz com os seus fracassos. Fique muito feliz com os seus fracassos. Cíntia, você está doida, Cíntia? Não, não estou doida, não. A pessoa que fracassa, a pessoa que falha, é aquela que arrisca. É aquela que sai da zona de conforto. É aquela que dá um passo e ela vai. E está tudo bem você fracassar. Está tudo bem você falhar. O importante é que você volte para a estrada. Até porque essa estrada do emagrecimento, diferente de que muitas pessoas pensam, ela não é uma linha reta. É uma estrada sinuosa. Sim, ela é cheia de curvas, ela tem obstáculos, ela tem pedaços que são bem difíceis. Então, faz parte do processo você entender que fracassos só tem quem vence. A pessoa que vence, a pessoa que de fato consegue eliminar o peso de forma sustentável, é aquela que entende que tem dia que ela vai falhar, tem dia que ela vai ter recaída, tem dia que ela não vai conseguir cumprir com o que ela planejou tão bem como ela gostaria. E está tudo bem. Sim, a vida nunca para para a gente alcançar objetivos que realmente são valiosos. Aqui nós estamos falando que é só emagrecimento, mas poderia ser a compra de uma casa, ter um filho, fazer uma grande viagem, não é mesmo? A vida nunca vai parar. Agora, cabe sempre a nós a gente reconhecer que aquela pessoa que fracassa, aquela pessoa que falha, é aquela pessoa que está se arriscando. Eu já fracassei muito na minha vida. Eu já falhei demais. E estou aqui falando para vocês, com toda a felicidade do mundo, porque eu compreendo que até mesmo nas minhas falhas, nos meus escorregões, nos meus fracassos, eu extraí lições. A gente pode extrair aprendizados. E se você entender e ficar feliz que você está somando fracassos, e eu desejo, de verdade, que você siga fracassando, porque enquanto você está fracassando, você está se esforçando. Pior é aquela pessoa que leva um tombo e fica no chão. Eu não quero que você fique no chão porque você caiu. Eu não desejo que você, por conta de uma recaída, já que eu comi demais hoje, eu vou seguir comendo e na segunda-feira eu começo. Chega, minha gente. Você não merece esse papinho mole, não. Você merece levantar e falar opa, tive uma recaída, vida que segue. Vida que segue. Estou voltando para a estrada. A Cíntia falou que essa estrada é cheia de curva, que eu poderia escorregar, cair, mas no chão eu não fico. Então some fracassos. E seja feliz por eles. A pessoa que consegue, que tem vitória, que tem sucesso, ela passou pelas falhas. Ela teve recaídas. Ela teve tombos. E ela se orgulha porque ela entende que isso foi necessário para ela chegar onde ela chegou. E o quarto ponto, para você realmente ter atenção e entender que começa aqui, começa aqui. Você tem que mudar a sua mentalidade para você conseguir realmente emagrecer. Toma consciência. Queira mudar a sua vida antes de você desejar e querer mudar apenas o seu corpo. Vamos falar sério? Você talvez está muito mais insatisfeita com a sua vida do que com o seu corpo. Como você está vivendo? Você está realmente feliz com a tua vida? Na grande maioria das ocasiões, aquela pessoa que está acima do peso, aquela pessoa que se olha no espelho e não gosta da imagem que vê, é uma pessoa que está insatisfeita, não está muito contente não, está um pouco até infeliz com a maneira que está vivendo. antes de você unicamente ficar obcecada com uma fixação em emagrecer o seu corpo de qualquer maneira, que tal você pensar em construir um novo estilo de vida? Que tal você reconhecer que a vida que habita nesse corpo possivelmente não está feliz? Está uma vida pesada? Será que você está vivendo realmente da maneira que você quer? Será que a tua vida está pedindo por mudanças? Será que você vai precisar falar em alto e bom tom alguns nãos? Nãos para coisas que você não tolera mais, não para coisas e situações e pessoas que te fazem mal, que te agridem, que falta com respeito, que você não suporta mais. A gente precisa reconhecer sim que se a vida está pesada, que as coisas estão difíceis, se o jeito que você está vivendo de segunda a sexta, sábado e domingo nas suas férias não está legal, vamos mudar isso. É isso talvez que você precisa olhar primeiramente. A pessoa que tem mais facilidade para emagrecer, a pessoa que talvez vai minimizar o número de crises de compulsão, de recaídas, é aquela pessoa que toma consciência que ela precisa fazer algumas mudanças, alguns acertos na sua própria vida. Essa vida mais satisfeita, essa vida mais equilibrada, essa vida mais em paz, vai favorecer enormemente que ela consiga seguir com o plano de emagrecimento. A gente tem que ter essa consciência, a gente precisa parar e fazer perguntas para nós mesmas, eu estou feliz? Como que eu estou vivendo? Será que eu estou vivendo no piloto automático? Eu acordo, trabalho, faço comida, pago contas, cuido das crianças, visito a minha mãe, reclamo do marido, reclamo da esposa, reclamo do chefe. A gente precisa tomar consciência que viver é bom, minha gente. Viver é importante. Para de sobreviver. Busque por viver no seu dia a dia. Sabe? Está tudo bem, você vai conseguir. Levanta a sua cabeça e fala isso eu não tolero mais. Eu vou mudar. A gente tem que se cansar de uma vida que a gente está vivendo e pode estar nos fazendo mal. Coloque hábitos saudáveis no seu dia a dia. Tenha um dia diferente. Sabe? Você vai amanhã acordar e fala vou lembrar da Cíntia. O meu dia hoje vai ser diferente. Eu vou cuidar do que eu vou comer, eu vou fazer uma atividade física, eu vou tomar mais água, eu vou dormir mais cedo. Sabe? Eu vou parar de ficar tanto nas redes sociais olhando a vida dos outros, Instagram, Facebook. Eu vou fazer coisas que me fazem bem. Eu vou descobrir hobbies, outros prazeres que não seja unicamente comer. Sabe? o objetivo desse vídeo é que você possa perceber que muitas vezes os seus pensamentos, a sua cabeça, parece que está te traindo porque na verdade você não está prestando atenção na sua vida. Você não está aceitando as mudanças, você tem algumas resistências, você talvez não está se colocando em primeiro lugar, né? Tem tanta coisa que a gente tem que olhar e perceber que tem uma vida nesse corpo. Como você está vivendo? Como é o contato que você tem com você? Tem mudanças que a gente precisa fazer, tem coisas que são difíceis, então você está vivendo de um jeito que talvez você não está tão feliz. Bora mudar! Bora ter a sua mente, sabe? Jogando no seu time. A tua cabeça tem que ser a sua aliada. E se você começar a resistir a um monte de coisas, se você começar a ignorar o que você está sentindo, o que você está pensando, se você não conseguir falar não para aquilo que você não quer, você vai seguir falando não para você? Você vai seguir falando não para os seus desejos? Você está sentindo coisas que são cruéis aí e você passa por cima? Será que você come para dar uma maquiada, uma disfarçada nisso que você está sentindo e fazer de conta que está tudo bem quando não está bem? A gente não merece se entorpecer de comida, se entorpecer de Netflix, de joguinho no celular, comprando ou bebendo para achar que a vida talvez tenha um pouquinho de prazer e satisfação desse modo. Você merece reconhecer o que você está pensando, o que você está sentindo e correr atrás de tudo isso. Vamos viver e não sobreviver. Tá bem? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para ti. te peço para deixar a sua curtida, se assim for, se você gostou dele, que você possa compartilhar com tantas pessoas que talvez mereçam ouvir essa mensagem. Tem tanta gente que está ganhando peso, tem tanta gente que está desesperada exatamente por isso e tem tantas pessoas que estão anestesiadas, entorpecidas, como se estivessem aí no piloto automático sem consciência nenhuma da vida que elas estão vivendo. A vida que a gente leva é o que a gente leva dessa vida. A gente leva dessa vida a vida que a gente leva. E pare e perceba se você está feliz com a vida que você está vivendo. Vamos criar um novo estilo. Arrisca, sabe? Tenha mais fracassos. Não tenha medo de fracassar, não. Sai do lugar. Só fracassa quem saiu do lugar. Só falha quem se atreveu. Ai, eu não erro nunca. Eu tenho medo do que as pessoas vão falar, vão me julgar. E se não der certo? E se eu errar? E se eu fracassar? Para com essa bobagem. A gente cai sim. De qualquer jeito a gente cai. Cai, levanta, segue adiante. Essa estrada tem curvas, mas essa estrada é bonita. Porque é a estrada da sua vida. Seu coração está batendo, seus olhos têm brilho, você tem aí sangue correndo nas suas veias, bora viver. Tá bom? Compartilhe esse vídeo, curte o vídeo, comente se te fez sentido. E se por acaso você não for assinante ainda do canal, essa é a hora de você ativar o sininho para garantir o recebimento de vídeos novos assim que eles forem publicados por aqui. conto com você nessa grande corrente do bem que você me ajude a distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas que talvez fiquem aí brigando com dietas, com balança, com um monte de coisa que só colabora para ficar no mesmo lugar. Vira uma chavinha aqui, traz sua mente para jogar no seu time. Tá bem? Um grande abraço e nos vemos muito em breve. Tchau, tchau.